Você tá indo tomar banho? Não mãe, eu tô indo tomar banho sim, por quê? Não, por nada não, só não esquece a toalha, tá bom? Nossa, parece que nem me conhece, eu não vou esquecer não Pior que ele vai esquecer essa merda de novo Oh mãe! O que foi, moleque? Falar direito que eu não escutei Eu vou chegar mais perto que eu não tô escutando Eu tô lá, eu tô lá, eu tô lá, eu tô lá Música Legenda Adriana Zanotto